Véi, só tristeza Não, você vê, Omar, quando lançou, véi, eu queria fazer a normal Eu não tava conseguindo fazer a normal, mano No sagom, véi Tinha uns caras que não tinha como, mano, eu não tava conseguindo fazer a normal E os caras, era 625 Os caras estavam aí no stream vendo o crime Eu tava upando o passe, precisava fazer a DG, né, véi Eu não tava conseguindo terminar ela nem fudendo Olha aí, vou dar uma chance pros caras no sagom Todo mundo 625 Qual que é a chance? Ô Digidinha, agora vai Isso, o Fienx, a PT do Fienx deve tá lá do outro lado também, de novo De Bruiser Vamos ver Então, eu fiz com a... Na época que tava com fogo A de gelo, eu não sei se era mais difícil, né A mutação de gelo A de gelo é mais fácil, que a de fogo? Aí O TG, tá lá dentro Ó, o cara entrou, o cara entrou Tá preso Esse cara tá deslizando, velho Tô dead, tô dead aqui, véi Mano, parece que... Tem o mesmo Vortex no mesmo lugar, véi Não, eu tô usando uma que dá... Que dropou de uma... Acho que dropa da... Isso aqui dropa? Algumas dropam ou fazem, ó Eu não lembro, véi Eu acho que ela... Você tem que fazer ela Eu tenho que ir embora Amor Pô, olha o tanto de healer que eles tem aqui, velho Vocês viram? Tem uns 5 healers ali, velho O cara gastou ult em mim, velho Olha isso aí, velho Olha essa bacamarte, velho Olha o que o cara fala também, velho Não tem um imbecil pra ficar na nossa base? Aí é foda, né, mano? Aí ele quer que ninguém pise lá no ponto, mano As ideias desses caras, velho A gente só tem arqueiro, eu tô vendo Nossa, gelo Esse skill é mil, hein Tá de healer ali, velho Eita F Eu vou colocar Vou colocar o desafio e a morte, mano Mas não vai me dar quase nada, velho Vocês vão ver Os meios segundos Esperar pegar o ponto ali Vamos ver se a gente consegue pegar o sol, pelo menos Minha exposição tá acabando também, velho A gente tá lá dentro ainda Olha lá Mas aqui A gente tem esse tanto de cara aqui atrás, velho Ninguém entra É, vai dar ruim Corói Mosqueteiro médio, velho Que isso? Que isso, velho É bem blade O que é que tem esse tanto de cara aqui, velho Corre aqui, gente Corre aqui Vamos lá. Chega ele. Mas aquele ali é um healer. Ah, sou de rapeira. Prendi, prendi. Errei. Vamos entrar? Tem um cara ali em cima ainda, né? Olha, correu. Será que é a virada, mano? Os caras tão pegando até a lua lá, Didi? Não sei não, hein? Você tem a food? Nossa, ela tomou muito dano, velho. 3.200 ali, 3.000. Vou pegar. Pô, a gente podia já ir pro barra, né, velho? 30 segundos? É, vamos pro barra. Na real. Eu vou lá. Pô, tô com 5 stacks. Eu não quero morrer, não. Tinha alguém vindo, não. Não, ele tá acabando, mano. Isso é ridículo, né, velho? Eu tenho que matar alguém. Vai acabar. Ridículo, mano. Vamos acabar com o jogo, né, mano? Nossa, tá vindo geral, Didi. Tá vindo geral. Começa a sair fora. Começa a sair fora, velho. Começa a sair fora. Fudeu, velho. Quando tiver 20%, eu vou tentar roubar, mano. 30%. Vou lá agora, vou lá agora, Didi. Vou lá agora. Espera aí, tem uma parede de gelo. Mais uma. Nossa, não dá. Que merda, velho. O time chegou só agora, velho. Morre. O time chegou muito atrasado, mano. Você viu que eu dei a calma ainda pros caras virem, mano? Os caras ficaram no sol fazendo o quê, velho? O sol já era nosso. Esse cara aqui é médio, velho. Ok. O sol já era. Ah! E aí e os caras ali no meio véi e a pressão de direto para o sol e se alguém vai descer aqui e ninguém morre e ninguém morre para morrer uma tem dois aqui saber 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 um healer um um healer é um bruise eu acho um healer é um bruise mais um healer e aí 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 e o nosso z pomada em vez de pó de gema Seguramos eles bastante, velho Bastante tempo ali, velho Deu pra dar o boost? Tá bom Será que o nosso team vai subir aqui, velho? O cara tá ligado Caralho Ah lá, o time tá subindo agora, mano Eu sabia que o time ia subir, velho Eu devia ter corrido pro... Pra trás ali, velho Pé da praia Olha lá, o time subindo agora, velho Ué Ah não, putz grila Sério Putz grila Putz grila De healer, vai curar seus... Não deu pra pegar não? Não deu pra pegar não? Não dá, não dá, não dá pra ir não Aí 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 Pé da praia Pé da praia Ele me deu pra pegar não Pé da praia Não dei espadas Pé da praia Tem de rapaz Pé da praia O que é mago? Caramba! Shhh. É, se... Se os stacks não acabassem, mano. Fala, é deles? Estourado. Acho que só dá pra jogar assim se tiver Pocket Healer mesmo, Diddy. Assim, vão desafiar a morte. Mata e te persegue. Nossa senhora, esses BR. Olha o Kakaroto falando, velho. O Manito falando dos brasileiros. Tá puto. Vamo voltar, vamo voltar ali. Ai, caralho. Putz Griller, Healer. Eu fui no Putz Griller e acabei matando outro cara. Prendi, prendi. Eu caí, velho. Alguém explodiu ele, velho. Alguém explodiu ele, velho. Alguém explodiu... Caralho. Tadinho. Você tá me vendo, né, Diddy? Caralho. Olha o cara aqui. Ah, é Bruiser. Ah, mano. Os caras me viram, velho. Os caras viram. Vem, vem, vem. Vem pra cá. F. Mano. Os caras safados, velho. Corre, Diddy. Corre. Morreu também. Eu achei que nosso time ia subir também, né, velho. Não dar assistência ali, velho. Nada. É, velho. Esflagaram ali, velho. Eles não deixam ele na backline nem fudendo, mano. Será que nós vamos no battle ou no... Pessoal, vamos pro battle, né? Vamos ver. Ele tá pau a pau esse jogo, velho. Vários deles, velho. Vários deles pro battle, velho. Pega esse cara aqui, velho. Dando mole? Barão na metade. Barão na metade. Barão na metade. Pode ir, mano. Quando for 20%, eu vou pular, velho. Tô preso. Nossa. Agora, agora. Roubaram, mano. Dei fudendo. Tô fora. Vão cobrar eles aqui. Vão prender eles aqui, né? Vou nesse cara aqui que ele é papel. 다 contra eles. Eu espero que ele... Quem vai? Queijo, crawlingos deles. Os seres humanos. Queijo, Jer URL. Meu bom é, tá... Começa nela. Mano nos cair um gude. 法당ia. Feliz Target. Nice Não dá, mano Espadão é ridículo, velho Você viu onde que um ataque pesado pegou, velho Faz sentido Tinha um cara ali? É Tô muito deep, né? Muito Fantasma me prendeu Muito arqueiro pra ele, velho A última vez que eu fui eu morri, velho Eu não vou subir mais não Vou esperar Os caras não pisaram lá na lua? Só que eu pego na lua Esse cara é tanque? Deixa eu testar meu dano nele Nem vale a pena com o mago me bater no nível Os três pontos Vambora Cadê nosso time, velho? Aqui, Tico Tico Que porra é essa, velho? Que papelada, mano Muito papel, mano Foi uma flecha, um pilar E uma bola de fogo que eu tomei, velho Eita Amon Pek Tiaguinho 10 Nossa, quase que morri Esse urso fica me atrapalhando, mano Tem muito cara aí, velho Tem muito cara na entrada, mano Deixa eu ver Acho que não vai dar pra eu passar Ó, Tico Tico Dá pra jogar de machadinha assim Sem desafiar a morte Mas tem que ser com o Pocket Healer, velho E os caras não deixam jogar também na backline, mano Eles me veem ali e já saem Olha lá Eu matei 20 caras sem desafiar a morte, mano Os caras já me veem ali Sabe que eu vou matar os caras na backline E os caras já viram, mano Aí é um Eu tomo dois tapas e morro Tem muito tarde... Desc fundo